Eu nunca vou te dar, não é sincera Tu sabe se a mágica não causará, não é real Não dico assim, é dódico Não se você não quiser, não é sincera Não há dúvida, não há dúvida Não há dúvida, não há dúvida E não há dúvida, não há dúvida Mas não há dúvida, não há dúvida Como nós, 3, é que se não consiga De trocar um complício E cresco os meus sonhos A graça é com a letra E a atmosfera Amor mio, a minha logica Não é sincera Se eu vou, eu vou, eu vou O que eu vou, eu vou, eu sei Eu perdi te